Salve, salve, galerinha, galerinha, galerinha do mal Mano, hoje aqui é um dia especial aí, certo? Tamo aqui com um dos inscritos aí Que é camarada aí do canal Goblin, certo? É o... pode revelar o seu nome ou inscrito? Mano, quem fala é boa não O inscrito não vai revelar aí a sua identidade secreta, certo? A sua identidade vai ficar como secreta Mas mano, vamos aí com esse capítulo aí especial aí Com esse inscrito aí, certo família? Então vamos dar uma olhada aqui pra onde que nós vamos Foi uma satisfação imensa, né? Tá aí presente aí, acompanhando essa gravação Esse jogo maravilhoso, né? Correto Aí ó Tá vendo? Satisfação aí Bem-vindo aí, certo? Até o final aí a gente pode estar revelando aí quem é o inscrito E vamos que vamos É... Só uma pausa aqui, pessoal, rapidinho Mano, em vez de fazer missão, mano Vamos marcar um local maluco e vamos E vamos até lá Pra gente descobrir nos lugares Ixi, show Olha o Eddie brabo aí, ó Esse robô é brabo, hein? E as armas aqui, como que tá? Pode falar Pode falar Não, é o som ambiente ali do bar Tá ouvindo umas vozes aí, pessoal Mas é o som Da periferia Aqui de fundo Aqui no No vídeo, né, mano Do estúdio, né? O estúdio Que tem uma janela lá pra fora Vou pôr uma arma aqui, né? Daqui a pouco Tem que ter uma ação Sim, o que ia rolando Esse lugar, ele tá um pouco suspeito, hein? Ó, aqui é um local pra ser descoberto Esse aí Ó, aqui é um local pra ser descoberto Ó, aqui é um local pra ser descoberto Não Não Isso daqui é amigo Não 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 Vamos lá Ah 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 Ficou bravo, ó, vai encher mano, tem que voltar lá na cidade e deixar as paradas. Ah, tava sexta-feira do expurgo, né? Sexta-feira expurgante, aí. Viva a vida, né? A buceta! Caralho ficou isso? Isso, amigão, acho que vai ter que cortar bastante desse índio. Ô, louco, aí, avisando aí que o vídeo passado aí teve um corte no áudio, porque direitos autorais em cima de música, mano. Não pode deixar a música rolando aqui no jogo nem ferrando. Expurgação, capacetivo, é o cigarro, né, mano? Sempre presente. Também não recomendamos? Não, não é recomendado aí. Pra ninguém, né, mano? Não fume. Tomar uma birra ali, igual aqui a... Sextou, né? Sextou. Pelo menos uma birra aí presente no ambiente. Mano, e aqui... Eu acho que a cota seria... Daquela cidade ali que acontece. Não, mas é porque o... Tanto o personagem quanto o robôzinho ali... Ah não, ele tá zerado. Olha lá, eu achei que ele tava cheio de bagaceiro. Eu nunca tinha visto aquele inimigo ali, não. É, então, dá pra passar as paradas pra ele, entendeu? Aí, opa... Maravilha. Maravilha. Cara, esse jogo... De verdade, né, pra quem gosta ali, é... Tem como, ele nunca fica retrô, né, cara? É... É sempre... Sempre show de bola de jogar ele. É brisante, é brisante. Muito bom também, né? É muito bom o jogo. Tira umas armas aqui, pra não... Ficar pesadão toda hora, né? E aí, segue o jogo. Pra onde você indicou aí, ou Lil Fera? Ah, pô... Ih, já soltou a minha identidade secreta. Lil Fera aí, pra quem não conhece aí... Tá certo, moleque da quebrada. Tira uma vez aí... Satisfação imensa, tá no seu canal aí. Terrível... Ih, se entrar aqui é pior, né? Eu acho que é pra isso que a gente tá aqui hoje, né? Hoje é... É mesmo? Descobrir, né? Acho que essa é a proposta de hoje. Vamos salvar aqui, pra não dar ruim. Coisa de cagão, né? Não, não. É porque a gente tá tentando fazer o save e ficha limpa aqui. Ih... Ih, sujou. Ih, sujou. Boa, filho. Opa, não. Vamos lá, vamos lá. Dark. Dark, dark, dark. Eu tinha que comentar esse dark. Dark, dark. Quer mandar um salve pra alguém ou... Leofera? Mandar um salve pro nosso amigo Slim, né? E aí, Slim? Salve, Slim. Moleque brabo aí, certo? Os parceiros aí, né? Terrível, mano. Aí... Moleque brabo, mano. Slim Hack, pai. Dá um salve lá. Ó... E aí, Slim? E aí... Dark. Ó... Eu acho que ele ia crescer, né? Parece que a gente vai dar um gol no carro, hein? Bora, vambora. Famí lá. É! Tô.. Tá. Tch, ó... Tch, ó... The two-est... Tch, tasty. Não é f******... Tch... Tch... Tch, tch... Filho da puta! Caralho! Começou a convencer... Pô, um susto aí, né? Pessoal, todo mundo concentrado aqui do nada. Vamo lá, vamo lá. Parece que tem um pessoal maldoso por aqui por perto. Oh my God! Não usem drogas, galeria! Opa! Hummm... Toma! Ficou tudo! 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 O que é isso? Muita calma agora É só o apocalipse É agora aqui Tô caçando Pra fazer Aqui o armamento correto Ixi a armadura já foi pro espaço Ó Silencio É a armadura do guarda em caçada Vai ser somente Vai ser somente Caramba Só que agora Vamos ter que modificar as armas Aqui com a armadura Vamos 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 O que é isso? 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 Ah, xiii Criar 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 Tchau, tchau. 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 Coisas... Ah... Ah... Tamo zerado, certo? Vamo encerrar... aqui esse capítulo galerinha e é isso mano daqui a pouco próximo capítulo a gente daqui a pouco tem mais lançamento aí no canal e segue o baile e aí e aí salve primo valeu pela contenção valeu todo mundo que tá inscrito e acompanhando o mouse não tá funcionando e aí tamo junto família forte abraço